Olá, nosso alerje debate de hoje não poderia ter um tema mais atual. Nós vamos tratar de vacinação infantil. E para nos trazer luz sobre essa questão, ninguém melhor do que uma autoridade no assunto. Então, convidamos, portanto, o doutor, o diretor da Sociedade Brasileira Pediátrica, o doutor Renato Kifuri, para justamente esclarecer as dúvidas da população em relação ao procedimento. Olá, doutor Renato, um prazer lhe receber aqui. Olá, Cláudia, sempre um prazer falar com vocês, e os tais espectadores da TV Alerje. Doutor, o senhor pode contar para todos nós como foi a sua trajetória, quer dizer, como que foi o senhor chegar a esse carro que o senhor tem hoje, o senhor estudou medicina, e como é que foi a sua passagem pela área médica? Olha, Cláudia, eu tenho 32 anos de formado, melhor, 35 anos de formado em medicina, e fiz minha residência, minha especialização em pediatria, atuando principalmente em neonatologia, atendimento ao recém-nascido. Atendi muitos bebês prematuros, na unidade de terapia intensiva, nos hospitais públicos, hospitais privados, até que eu comecei a me dedicar ao estudo das imunizações, há cerca de uns 25 anos atrás. Participei de inúmeros congressos, me associei às sociedades científicas, ingressei, fiz especialização em infectologia, minha segunda especialização, além de pediatra neonatologista, me especializei em pediatra infectologista também, e participei e comecei a fazer parte também de comitês estaduais e nacionais de imunização, aqui no estado de São Paulo, sou membro da Comissão Permanente de Imunizações do estado de São Paulo, organizando as campanhas de vacinação aqui no estado, as diretrizes e normas técnicas de imunização, bem como no Ministério da Saúde, como membro do Comitê Técnico Assessor de Imunizações, do Programa Nacional de Imunizações. O programa existe há 47 anos, 46 anos, e eu estou lá faz 15 anos que eu faço parte como membro técnico. Neste meio do caminho, fundamos a Sociedade Brasileira de Imunizações, da qual fui presidente durante quatro anos, dois mandatos, atualmente sou diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, tenho inúmeros capítulos de livro, publicações e aulas dadas em congressos nacionais e internacionais sobre o tema, e há cinco anos presido o Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria também, onde a gente teve oportunidade de lançar inúmeras campanhas de conscientização sobre vacinação para pediatras, para a população em geral, além de comitês internacionais, como da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica e Sociedade Mundial de Infectologia Pediátrica também. Ou seja, 25 anos dedicado às imunizações no setor público, no setor privado, e obviamente trabalhando com a melhor ferramenta hoje que a gente dispõe, que é uma ferramenta preventiva, né? Prevenir doenças sempre foi muito melhor do que curá-las. E na área pediátrica, então, a sua formação já foi direto nisso? Quer dizer, o senhor, então, desde sempre, quando escolheu medicina, o senhor já escolheu a área pediátrica? A pediatria é natural. Na minha formação, desde o começo da faculdade, eu já imaginava fazer pediatria, pela afinidade com as crianças, por esse fantástico mundo do desenvolvimento, né? As crianças representam a cultura, o ambiente, o desenvolver, o saber, tudo que você pensa positivamente como o mundo melhor passa necessariamente por uma infância saudável. Então, acho que isso realmente me motivou muito a cuidar desse futuro e olhar para frente. Eu acho que cuidar de crianças, ter o olhar na pediatria é o teu olhar no futuro, é ter um olhar no mundo melhor, é ter o olhar da esperança. As crianças significam tudo isso. Então, na área pediátrica, a gente pode dizer agora, então, o doutor Renato Kifuri, ele tem quantos anos de prática? 35 anos de formato. 35 anos de formato na área pediátrica. E o que é uma vacina, doutor? Porque quando a gente pensa em criança, né, a gente, todas as pessoas, né, historicamente, que têm filhos, sempre pensaram, sempre houve essa prática de vacinação. Então, o que é? Explica para a gente como isso funciona. O que é uma vacina em linhas gerais? Olha, a pediatria foi a primeira área de utilização de vacinas, né? As vacinas foram desenvolvidas para controle de doenças que nós chamávamos doenças próprias da infância. Faziam vítimas numa escala muito grande. Eram responsáveis por taxas elevadíssimas de mortalidade infantil. O sarampo, a difteria, a coquelucha, a paralisia infantil, Então, as vacinas foram desenvolvidas com este intuito. Treinar o nosso sistema imunológico com algo que se pareça com aquele vírus ou com aquela bactéria que causa doenças, mas são suficientes, vamos dizer, suficientemente capazes de desenvolver uma proteção, um desenvolvimento de defesa do nosso organismo sem causar doenças. Isso foi inicialmente desenvolvido por Gêner, lá atrás, alguns séculos passados, mas principalmente no mundo moderno para o Pasteur, que aprendeu a colocar esses micro-organismos de uma maneira enfraquecida no nosso organismo e com isso estimular a defesa, a produção de anticorpos, sem causar doença. Para quando na prática nós encontrarmos realmente o sarampo, o vírus da catapora, o vírus da meningite, nós já estarmos treinados. Nosso sistema imunológico já está com a defesa pronta e não adoecer. Isso revolucionou, viu, Cláudia, completamente o cenário das doenças infantis junto com a água potável. Nenhuma outra intervenção em saúde, como as vacinas e a água potável, trouxe tanto impacto. Aumentou a expectativa de vida do brasileiro, aqui, por exemplo, em 30 anos. Julgou a mortalidade infantil para perto de um dígito. Então, nós tivemos aí um ganho espetacular com as vacinas, que foi o controle, a eliminação e até a erradicação de outras doenças. Esse daí, este avanço que a ciência pôde trazer para o mundo moderno, prevenção através de doenças, salva, salva anualmente 3 milhões de vidas no planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Historicamente, doutor, doenças como as que o senhor citou, coqueluche, paralisia infantil, sarampo, papador, rubéola, cachumba, essas doenças, historicamente, foram praticamente erradicadas em função da administração de vacinas. Não foi? Não foi? Olha, algumas doenças nós conseguimos, uma única doença nós erradicamos do mundo, que foi a varíola. A varíola não existe mais no planeta. O mundo acabou com a varíola porque nós vacinamos muita gente na população. A paralisia infantil, a polio, está praticamente erradicada. Hoje só tem dois países com casos de polio no mundo, que é o Afeganistão e o Paquistão. Estamos em vias de erradicar a segunda doença do mundo através das vacinas. As demais nós não a erradicamos do mundo, mas nós eliminamos a sua circulação. A rubéola já não temos mais no país, o sarampo nós eliminamos, agora está voltando. A poliomielite também, nós eliminamos a difteria praticamente de algumas regiões, o tétano, aquele tétano do bebê, o tétano neonatal acabou também. E controlamos muitas outras, controlamos pneumonia, controlamos diarreias, controlamos meningite. Olha, Cláudio, quem faz pediatria há muito tempo, nós tínhamos, quando eu era residente, enfermarias lotadas de diarreia, as crianças ficavam isoladas, eram um andar praticamente para atender as crianças desidratadas com diarreia, isso acabou, não existe mais praticamente internação por diarreia por conta das vacinas contra a diarreia que a gente aplica. Pneumonias era a segunda causa de hospitalização nas crianças, reduziu drasticamente, eu não interno um caso de pneumonia, o seu interno, eu interno um, dois por ano no meu consultório porque a gente não vê mais casos de pneumonia, e assim segue, segue com as cataporas, suas complicações, eu não vejo mais cataporas, antigamente, a gente na época da primavera, onde ia circular mais o vírus cataporas, eram cinco casos por dia que se atendia no consultório, hoje eu atendo dois por ano de casos de cataporas por conta da vacinação, as vacinas trazem um impacto que a gente não fala só em morte, ah, parou de morrer em mortalidade infantil, quanta dor, quanto sofrimento evitado, quantas visitas ao serviço de saúde prevenidas, quantas sequelas evitadas dessas crianças que ficavam muitas vezes depois de uma meningite, depois de uma doença mais séria, carregando sequelas, uma paralisia infantil, por exemplo, então as vacinas realmente trouxeram um benefício para a saúde infantil incomparável, eu acho que nós temos hoje números que justificam todo esse impacto que as vacinas foram capazes de fazer para a saúde, não só para a mortalidade, a gente fala de morte só como desfecho mais importante a ser prevenido, mas ninguém quer seu filho doente, ninguém quer seu filho com dor, ninguém quer seu filho transmitindo doença para outras pessoas, então tudo isso as vacinas são capazes de reduzir. para a gente para a gente poder construir esse pensamento, doutor, como funciona a manufatura, quer dizer, como que é o processo fabril de uma vacina, é o vírus inativado ou é um pedacinho só do vírus, como é que funciona isso? Olha, primeiro, começa com os estudos, para você ter uma vacina licenciada, uma vacina aplicada em humanos, você precisa passar por um todo um rigoroso processo, você cria o desenho do ideal de uma vacina, testa em animais, vê se ela é segura, vê se aqueles animais produziram anticorpos, desafia esse animal vacinado, inocula nele aquele vírus, vê se ele adoece, se a vacina protegeou, dessa maneira, quando você tem dados suficientes de segurança feitos em laboratório, você passa para os estudos que nós chamamos de ensaios clínicos em humanos, então você estuda na fase 1 dezenas de indivíduos seres humanos voluntários, super controlado, observando, depois você passa para a fase 2 onde você aumenta, ajusta a dose, vê os intervalos, concentração, observa em milhares de adultos, primeiro, se aquela vacina é segura, até que vai para os dados de fase 3 de eficácia, e é assim você licencia esse produto, que ele pode ter diversas plataformas de desenvolvimento, Claudiano, eu posso pegar o vírus inteiro, matar e fazer a vacina com o vírus inteiro morto, assim a gente faz vacina de polio, assim a gente faz vacina de hepatite A, algumas vacinas de covid são assim, então vacinas inativadas, é o vírus que está lá morto, inativado, sem causar doença, mas apresentando para o nosso sistema imune para a gente desencadear a proteção. Outra forma de fazer vacina é você não matar o vírus, você fazê-lo enfraquecido, então você coloca em soluções, passa por várias culturas ali, umas tecnologias avançadas, fazendo com que aquele vírus fique fraquinho, insuficiente para lhe dar doença, mas suficiente para despertar uma resposta protetora. Assim, a vacina do sarampo, da cachumba, da rubéola, da febre amarela, do BCG contra a tuberculose, a gotinha, a seibin, são vacinas vivas, com componente vivo, mas atenuados, enfraquecidos. Existe outra categoria de vacinas, que são vacinas que nós chamamos proteicas, você pega pedacinhos da proteína do vírus e faz com que essa proteína não tenha nada vivo ali dentro, você produziu artificialmente essas proteínas e aí sim vai estimular o nosso sistema imunológico. É a vacina da hepatite B, é a vacina do HPV, é a vacina da coqueluche, temos várias vacinas com essa tecnologia. E por aí vai, nós temos outras vacinas que a gente usa a cápsula da bactéria aqui nas vacinas da meningite, nós temos vacinas que usa outros vírus para carregar um pedacinho do vírus, como é a vacina de COVID, como é a vacina do ebola, as novas vacinas de RNA mensageiro, onde a gente usa só uma mensagem para a produção daquela parte do vírus que interessa. Então, as tecnologias estão avançando muito, Claudio, acho que a gente tem aí, hoje, dependendo daquela vacina que a gente quer produzir, eventualmente, uma que se dá melhor, que estimula melhor o nosso sistema imunológico a produzir defesa e outras vacinas de outro grupo onde a tendência é você utilizar técnicas mais antigas ou mais modernas, mas todas elas sempre com o rigor que a gente comentou, utilizada em um ano somente depois de todos os testes exaustivos e aprovada pelas agências regulatórias. Ah, doutor, o senhor falou duas palavras bastante importantes que eu vou precisar fazer um intervalo rápido, mas eu quero já deixar a provocação para, no segundo bloco, então, nós voltarmos diretamente com esse assunto. O senhor falou do mensageiro, do MRNA mensageiro e o COVID, que é justamente o ponto principal dessa entrevista de hoje. Então, eu convido o senhor e a você que nos assistam gentilmente para estar conosco na volta desse intervalo que eu estou entrevistando o doutor Renato que fui para nós falarmos do mensageiro, do MRNA mensageiro da vacina especificamente da COVID. Fique conosco, nós já voltamos.